Nossa Senhora do Céu R cone dos teus Mãe do Penteu R Apaçador do Céu Passa por Nossa Mãe da Fé Mãe do Penteu Maria santa e fiel Ensina-nos a viver o mesmo poder Mães voltados para o céu Almas formadas para o céu E por eles construir a nossa vida Mães voltados para o céu Aplausos 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 Aplausos